Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Vai emitir, vai emitir, vai emitir E aí, mano Julinho, é você que ela tá lá te procurando, é seu porra Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no parê de tirando o onda, ela rebolando é toda lindosa Chega no parê de tirando o onda, ela rebolando é toda lindosa Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no parê de tirando o onda, ela rebolando é toda lindosa Chega no parê de tirando o onda, ela rebolando é toda lindosa Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Vai emitir, vai emitir, vai emitir E aí, mano Julinho, é você que ela tá lá te procurando, é seu porra Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no parê de tirando o onda, ela rebolando é toda lindosa Quando ela dança, ela me encanta Quando ela dança, ela me encanta Chega no parê de tirando o onda, ela rebolando é toda lindosa Chega no parê de tirando o onda, ela rebolando é toda lindosa Lindo pra ele, tirando os morros, ela rebolando é toda lindona Lindo pra ele, tirando os morros, ela rebolando é toda lindona